Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Bruna Grifal é a segunda participante revelada para o grupo Camarote. A atriz tem 23 anos e é natural do Rio de Janeiro. Ainda criança, fez aulas de teatro e começou a atuar em novela aos 10 anos e foi atleta profissional de natação e salto. Ela reconhece que é muito explosiva e impulsiva e destaca que é extrovertida e bagaceira. Ao contrário da mulher misteriosa que aparenta ser em suas redes sociais. Bruna diz que vê o BBB como o maior desafio de sua vida e que pretende se jogar nas festas e manter vivo seu espírito competitivo. Conta ainda que pretende não se apegar a um possível romance, mas como está solteira, confessa que tudo pode acontecer. Lembrando que Bruna já namorou Gabriel Medina e João Zoli. Se gostou do vídeo, peço que deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para continuar recebendo notícias dos famosos. Até logo!